Música Olá amados irmãos, sejam bem vindos ao canal Plutarco, e vamos direto para as informações. Amados, eu venho nas asas do amor. Trago a vocês notícias de grande alegria, sabendo que grandes e maravilhosas mudanças, estão ocorrendo para todos vocês. Trazemos para você, os dons do Espírito, e tudo o que você precisa fazer, é pedir a cada dia, para receber nossos dons presentes. Cada um de vocês, está aberto a tudo o que está em seu campo de potencial, a todas as suas habilidades, e aptidões, latentes, a todas as habilidades que sua alma possui, na unidade com tudo o que assegure sua luz, e suas visões mais elevadas, E peça para receber os presentes que estão sendo oferecidos a você, neste momento, reserve um tempo, todos os dias, para abrir o seu chakra cardíaco, a todo o amor que está se derramando sobre você, porque esse amor, está ao seu alcance se você pedir, e estiver pronto para recebê-lo. Todos vocês, foram experimentados, e testados por tanto tempo, e agora estão prontos para o renascimento espiritual, no glorioso ser de luz e amor, que realmente são. Deixe surgir qualquer, sentimento, que não seja quem você realmente é, reconheça esses sentimentos, e tenha a intenção de deixá-los passar por você, e se afastar. Peça ajuda com este processo, diariamente, pois estamos prontos para ajudá-lo, a dar saltos sem limites, não importa o que esteja acontecendo, no mundo a seu redor, segure sua luz e sua fé, de que tudo está bem, que cada detalhe da ascensão deste planeta, foi cuidadosamente considerado, e que este plano divino, está agora no caminho da realização. Cada um de vocês, ao ouvir isto, conhecerá o papel que escolheu, e se ofereceu, para desempenhar este grande processo de despertar, nos dias, semanas, meses e anos que virão. Na verdade, você está em rumo para uma forma totalmente nova, de viver em seu planeta, que acabará por levar a uma paz no planeta Terra, que não é experimentada por seus habitantes, há um tempo incrivelmente longo, cada um de vocês, é o pacificador, através das escolhas que você fez, em cada situação que vivenciou, deixando tudo o que não está em ressonância, com o alinhamento total de sua essência divina eterna, seja liberado. Transmutado, e tirado de você, renda a sua vontade humana, a vontade do Criador, para que a grande obra seja realizada no tempo divino, conforme os dias de grande mudança cheguem, reúnam-se em grupos, para ajudar a criar essas mudanças. Amados, e saibam que, onde dois ou mais se reúnem, vocês também encontrarão legiões de anjos e arcanjos, dos reinos mais elevados de luz e amor. Beba desta fonte profundamente, amados, pois agora está disponível, gratuitamente para todos. Tudo que é necessário, é estar ciente disso, e lembrar de pedir por ele, todos os dias. Confie que seu papel no plano divino, se tornará muito mais claro para você, com o passar dos, dias. Esteja pronto, para mudar o seu sistema de funcionamento humano, pois conforme você libera, deixa ir, e deixa Deus ir, uma luz maior começará a entrar, em cada célula do seu ser. Torne-se um observador de seus pensamentos, em vez de fortalecê-los, concentrando-se neles. Observe, e deixe-os ir, e substitua-os por uma declaração de poder como, eu sou o mestre de todos os meus pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Agora estou totalmente alinhado, com a linha do tempo da ascensão, e com minha essência divina eterna. Não a minha vontade, mas a sua seja feita em mim, é, através de mim, para o bem maior de todos. Se você se sentir atraído, por pensamentos e sentimentos, em vez de apenas observá-los, vá para a natureza, e sente-se perto de um membro da família da árvore, e peça-lhe para ajudá-lo a se aterrar, na mãe terra. E para limpar esses pensamentos e energias, que o seu campo áurico deve ser limpo, reparado, e mantido intacto e puro, a chave aqui, é que você deve perguntar, meus amados. Você está cercado por legiões de anjos, e auxiliares divinos, e qualquer dificuldade ou desafio que você encontrar, a qualquer momento, pode ser bastante reduzido, por sua decisão consciente de pedir, verbalmente. Já vemos e conhecemos, os desafios que estás a atravessar, e podemos orientá-los e aconselhá-los, sobre a melhor forma de os, ultrapassar, para que possam passar pela iniciação atual, com mais facilidade e graça. Finalmente, dirijo-me a todos vocês, que trabalham comigo, e com a ordem Melquisedeque, e peço que comecem a trabalhar conosco, de uma maneira muito mais consciente. Estabeleça uma conexão mais forte com nossos reinos, para que nos alinhemos juntos, em um nível muito mais profundo, e para o bem maior da terra, de todos os seus reinos, e toda a humanidade, e que possam se tornar a nova realidade, o novo padrão. Sua vontade de fazer isso, é muito e profundamente apreciada, e você está honrado por seu serviço. Saiba que você é amado, além da medida, e que está sempre rodeado, por sua família de luz. Eu sou Melquisedeque. Por Marlene Suetrisolfe. A verdadeira caridade. A verdadeira caridade, é um dos mais sublimes ensinamentos de Deus para o mundo, entre os verdadeiros discípulos da sua doutrina, deve reinar perfeita fraternidade. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, para as quais, desde que se arrependam, serão concedidos o perdão e a misericórdia, como vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a lei. Não julgueis, ó não julgueis, meus queridos amigos, porque o juízo com que julgardes, vos será aplicado, ainda mais severamente. Não sabeis, que há muitas ações que são crime aos olhos de Deus de pureza, mas o mundo, não considera sequer como faltas leves. Aproximam-se os tempos, ainda uma vez vos digo, em que a grande fraternidade reinará sobre o globo, será a lei de Cristo, a que reinará os homens. Somente ele será o freio e a esperança, e conduzirá as almas, às moradas dos bem-aventurados. Amai-vos, pois, como os filhos de um mesmo pai. Não façais diferenças entre vocês. Por Allan Kardec Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muitas bênçãos e a... Vitória da Luz 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri